Fala aí rapaziada, beleza? Lázaro na área trazendo mais um conteúdo de FIFA 21 Ultimate Team pra vocês e nesse vídeo bora analisar o mercado, bora analisar o novo conteúdo que a EA mandou vamos ver se hoje vai dar pra gente lucrar, porque ontem a EA deu aquela trollada e acabou complicando demais o trade, bora ver se no dia de hoje vai ser diferente basicamente esse vídeo vai ser meio que uma continuação do vídeo de ontem sobre análise do mercado, tá bom? pra quem é novo e está conhecendo o nosso canal agora, aproveite pra se inscrever ative todas as notificações pra receber o nosso conteúdo em primeira mão e se você gostar desse vídeo, mano, deixa aquele like pra fortalecer, porque ajuda demais e pra galerinha que deseja aprender a jogar FIFA, evoluir a sua gameplay pra ir atrás aí do tão sonhado Elite mano, eu vou deixar lá na descrição e aqui nos cards o link da Academia Castelo o curso ministrado aí pelo pro player Alan Castelo, o brabo do FIFA, beleza? beleza? Se você tiver interesse, vá lá conferir, bora pro conteúdo? já estou aí no meu PS4, vou apertar aqui pra alugar se ele deixar, né? eita eita, esse controle está muito ruim, mano o controle está trolando enquanto vai abrindo ali no PS4, vai logando aí eu vou abrir no FUTBIN, galera porque eu ainda não vi o que a EA mandou temos aí uma nova seleção da semana a gente vai analisar ela também ver se de repente dá pra gente fazer algum trade em cima dela bom, deixa eu minimizar vou minimizar rapidamente aí a tela do PS4 pra gente poder analisar no FUTBIN aí a gente analisa junto, troca aquela ideia e vê o que que tem de bacana pra gente fazer agora, tá bom? vamos aqui primeiramente nos DMEs tivemos apenas um novo DME não sei no que que isso pode implicar aí dentro do cenário mano caralho, mano o que que essa EA está arrumando, mano? bom ela vai te dar um pacote pequeno de jogadores um pacote um pacote pequeno, raro de jogadores ouro tá um DME custando aí de 8 a 10 mil coins dependendo das plataformas tá no que isso implica dentro do dentro do cenário o que que ela está pedindo aqui vou abrir vou abrir o DME pra ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá? acho que fica melhor assim ela está pedindo 9 jogadores raros tá está pedindo um jogador português um jogador argentino um elenco 65 e um entrosamento 85 mano continua a mesma bosta deixa eu dar uma olhada rapidão aqui deixa eu só achar um Twitter de ontem que a galera postou que foi tipo vazou esse daqui ó né vazou o código e tá vendo aqui ó fala aqui de 2 UCL comum e cadê aqui 1 UCL 81 mais raro 2 UCL mas mano não veio nenhum desses DMEs não veio nenhum desses DMEs então o que que a gente entende a EA ela está adicionando códigos dentro do dentro do jogo e que só serão é que serão conteúdos liberados somente em algum momento que ela quiser no ano passado e aí já é uma mudança que a gente vai ter que se adaptar e isso é muito importante a gente precisa tomar cuidado com esses vazamentos porque no ano passado vazava nem um dia mano no outro dia era batata quase sempre vinha eu acho que teve duas ou três vezes que não veio mas mesmo assim não veio no outro dia mas veio logo em sequência então cara moiou hein moiou o trem ficou estranho mas estranho pra caramba mano não gostei conteúdo extremamente fraco não dá não tem como fazer esses DMEs não tem assim vantagem em fazer esses DMEs o mercado vai continuar praticamente a mesma coisa praticamente não vai subir então assim é cara não entendi não entendi o porquê não ficou legal não tem conteúdo pra gente poder vamos fazer um DME vamos se divertir vamos tentar fazer alguma coisa vamos abrir um pack pra ver o que dá não teve então isso é extremamente preocupante porque a gente esperava que possivelmente a EA entregasse um pack que desse pelo menos que desse pelo menos jogadores o CL pra gente poder fazer aquele outro DME não veio hoje pode ser que venha nos próximos dias pode ser que venha nos próximos dias não sabemos mas também galera a gente tem que levar em consideração que na semana que vem temos outra rodada da UEFA Champions League então pode ser que a EA esteja preparando aquela trollada tipo semana que vem os códigos já estão lá né e ela solta esses códigos de uma vez cara decepcionante triste demais a estratégia da EA não só pra trollar o jogo mas meio que pra matar o jogo porque tipo é Square Battles a galera não quer jogar acha paia pra caramba e é verdade é Division Rivals não adianta você não ganha mais ponto aí pra subir de ranking ah Foot Champions só fim de semana não entendi não entendi confesso que não entendi qual que foi a estratégia da EA vamos ter que aguardar aí porque mano ficou muito muito estranho vamos ver aqui nos objetivos o que que ela pode ter né se mandou alguma coisa diferente temos aqui os objetivos diários a estrela de prata aí sim temos aqui ó um objetivo da UEFA Champions League aí aqui fala faça gols em sete Square Battles ou Rivals é faça gol com jogadores da UCL em quatro partidas Square Battles ou não sei o que não sei o que lá é vença três partidas no Square muito fácil de fazer bem bem de boa pra fazer é só você arrumar um jogador da UCL aí que tá difícil de achar esses caras mas pode ser que a gente ache e o resto aqui basicamente não tinha então temos apenas esse novo objetivo aí pra gente fazer muito muito fraco esse conteúdo mano carralho velho carralho muito fraco mesmo deixa eu ver aqui o que que eu vendi é eu vendi aqui duas cartas essa daqui eu paguei 350 o Davi Luiz eu paguei de 850 a 1000 coins nessa listada conseguimos vender somente isso e tivemos aquela trollada da EA bom não tem conteúdo de objetivos novos interessantes para a gente poder falar sobre um pouco vamos voltar para o footbin vamos voltar para o footbin e vamos dar uma passada rapidamente pelo mercado rapidamente pelo mercado se por um lado foi muito ruim não termos aí essa não termos novos conteúdos por outro lado por outro lado levamos em consideração que hoje é quarta-feira amanhã obviamente é quinta-feira e o que que tem quinta-feira na madrugada premiação do divisor rivals e também do foot champions é galerinha tivemos aí essa primeira foot esse primeiro foot champions né primeira wl que foi foda então mano prepare-se aí para levantar cedo e pegar e pegar vamos ver aqui qual que é o mínimo dessas cartas vamos pegar aqui vamos botar aqui thiago silva vamos botar aqui hummels quem mais aqui tô pegando só as cartas mais top mesmo tá galera só aquelas que eu tô ligado que é braba que são as braba do trade mano aquelas que são delicinha que é lucro garantido hora eu botar aqui é ah não já tá filtrado ali já vou colocar aqui por posição tá vou colocar aqui zagueiro deixa eu ver os zagueiros 83 que nós temos aqui vou listar por preço vou pegar os mais baratos a serve vai ser uma boa carta pra gente tá pegando quem mais um titi um titi porque não vai ser uma boa carta também nossa 83 só tem isso mano bem bem ruimzinho mesmo vamos pegar aqui os 84 agora Sully Felipe Fernandinho então assim ó essas cartas Thiago Silva Rúmeus deixa eu olhar aqui o preço mínimo dela preço mínimo bem baixinho e tal Thiago Silva show de bola ali também são cartas que amanhã na premiação do Food Champions e do Division Rivals mano vai dar pra pegar muito barata por quê? porque ninguém quer jogar com Thiago Silva Thiago Silva é forragem mano é infelizmente é uma cartinha tá é uma cartinha dentro do Ultimate Team que não tem como utilizar então é uma carta que só serve pra DME como nós não temos DMEs no momento é que faça com que essa carta seja valorizada a gente vai conseguir pegar ela muito fácil abaixo de 5 mil tá bem de manhãzinha bem de madrugada vai ser isso eu vou guardar as minhas coins vou tentar liquidar algumas coisas que eu tenho aqui eu tenho aproximadamente umas 200 cartas nas quais eu investi tenho mais investimentos que eu mandei para o clube então eu devo ter um total aí de umas 250 pra mais então assim vou ver o que que dá pra liquidar com lucro pequenininho porque vai ser um jeito mano como não teve conteúdo eu imaginei que cartas aí é 82 80 81 82 fosse valorizar num curto prazo de tempo que era óbvio que isso deveria acontecer porque a EA tinha que mandar alguns DMEs interessantes que seja de jogadores que fosse de pacotes mas não aconteceu nem pro lado nem pro outro e a gente ficou de mãos atadas de mãos atadas é isso é pegar cartas amanhã e tentar lucrar dessa forma tá bom vai acompanhando eu não prometo mas eu vou tentar abrir live amanhã bem cedinho tá pra gente poder pegar aí algumas cartas bem baratas trocar aquela ideia sobre trade e fazer aquela resenha beleza eu vou ficando por aqui até o nosso próximo conteúdo um forte abraço tchau fui para ver tchau tchau